e fala olha aqui fala como é mais um vídeo vídeo de trollagem vou trolar minha amiga se chama aninha porque ela já me trollou um dia então vou trolar para descontar vou separar e gravar vídeo eu já tô gravando então vamos lá na trollagem vou passar aqui pelo sol viu galera calma, não diga ela não, que ela tem um canal aí eu vou fazer eu vou fazer hoje aí vocês vão ter que ficar caladinho pra eu aqui eu venho tô aqui na rua, essa rua aqui, se quiser vir na casa, pode vir entrando aqui na área minha Aninha vamos gravar vídeo vamos gravar vídeo vamos gravar vídeo olha, ela tá botando mais aqui é deixar ela preparada qualificada o negócio quando ela estiver preparada tá formado você eu vou gravar a merda não, Celso vamos lá vamos fazer assim quando for você eu vou gravar primeiro você aí eu fico segurando eu não falo nada eu fico calada você de onde vai eu vou atrás de você aí na hora que for o meu vídeo você vai ter que vir perto pra mostrar o todo eu montar aí vai ter que ficar calado viu mas pelo menos você vai ter que me ajudar a arrumar aqui tá bom você é o que? você é o boneco pequeno? é o seu boneco pequeno? é o seu boneco pequeno? é o seu boneco pequeno então eu vou gravar com o que? então eu vou gravar com o que? com a mãe? 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 é o meu tu quer vir ali você vai gerar? você vai gerar? já tá bom toma mas eu vou ter que gravar com você você vai gravar primeiro a minha obrigação é dar uma boa educação com o senhor e deixar no senhor o senhor eu vou deixar o senhor É porque a minha mãe não tá aqui dentro, brinca. Tá um dinossauro? Você tá me falando tudo, velho? Tá gravando o seu negócio aqui, ó, usar dinossauro. Eu só não só parei de gravar. Eu parei de gravar aí. Eu tava gravando. Eu parei de gravar. Eu tava gravando. Mas aqui você não apertou aqui, não. Não foi? Não. Eu tava gravando. Tinha minha casa. Aí eu pausei. Eu pausei. E o homem? E o homem? E o homem? O homem? O negocinho? E fica doido. Tá. O homem fica doido, né? Ah, eu também tenho. Ah, ah, ah. Se o cara sair, o cara sair. Vai soltar não, né? Deus grata. Deus grata. Guarde, quer dizer. Oh, menina. Depois de fazer um canal junto. O outro vai ser Depois a gente faz do meu Mas eu queria ter dois canais Sim, nós dois Eu, você Eu já vi uma menina No canal dela, ela chamou O outro Do canal e gravou com ela Aí a outra menina Chamou ela também pra gravar com ela Aí Você fala E ele deu a gostosa E ele foi ou deixou A mulher que gostava de fazer isso Então quer dizer o que Que isso não é sobra É o caráter do O caráter do homem Mas às vezes Não é só A parte sexual É mais o tratamento Não, e tudo bem Nada é 100% Quetinho 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 Oi Salve Salve Galerinha Eu sou quietinho Eu sou cachorrinho Eu sou cachorrinho de aninha E gosto de Muitas pessoas Fala Kate Fala Kate Fala Kate Perry Lerê, o dedo dele é muito forte Olha como o olho dele Olha como o olho dele Ela mostra o olho O petinho O petinho O petinho O petinho O petinho O petinho Fala Kate Tá com o olho dele Fala Kate O petinho O petinho Ela tirou uma foto de Katie Vá à rua, eu tiro uma foto de ela assim Tá, ele já soltou Eu vou tirar com um ciclofone no chão Vou tirar ela assim Aqui as fotos do Tirei É essa, é agora, foi agora Tem outra Tirei falar muito de que eu não sei que é a sua Ok? Seu canal agora A CIDADE MÃE Oi, oi, oi Tá, 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 tá A CIDADE MÃE A CIDADE MÃE Abri, abri, abri Abra a boca Eu vou dar uma sarrada Quentinho Tá, tá, tá Aqui Aqui A foto de Katie Eu vou tirar a foto da foto de Katie Vai gravar agora? Vamos? Vamos ver? Galera, calma 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 Uma coisa Calma, eu vou te falar uma coisa Aí eu deixo tirar assim Uma coisa Não 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 Bota a foto de Katie Pro YouTube Não Só fazer uma Eu se trollei Eu trollei você E vou colocar no YouTube Esse vídeo Você não percebeu não Foi? Eu tava gravando você Tá, tá Mas você não deixava eu ver Não, vamos falar assim Vira a foto Por quê? Não, não Não, fica Graça Porque eu vou botar meu No YouTube Não Eu trollei Tchau 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 Tchau